Oi gente, eu sou a Laura e eu sou a Diana e eu sou o meu irmãozinho e o vídeo de hoje é a continuação dos preparativos do chave da missão! Oi gente! E a nossa, a gente demora fazendo a entrada do vídeo. Nossa, parece que sei lá, faz até anos que eu vou sair então, estou emocionada. Eu acho que ia fazer da entrada, teve vídeo que eu fiz com o Lucas e teve vídeos que eu fiz com o Pei. Eu acho que até não fica nesse chande, ai gente, não é? É porque assim, a gente tem que ter esse de maridiera, entende? É verdade, né amor? Ô perreiga, não é problema com você, cara do perreiga. Não, não. Tipo assim, olha, queijo com goiaba é perfeito, mas assim, o queijo com dor de leite também é bom. É. As ideias, as coisas acabaram com o coração. Comparação. Tipo assim, queijo com presunto também é bom. Viu? Queijo com goiaba. É, então gente, várias coisas que são perfeitas na vida, não é mesmo? Mas é queijo com goiaba, entendeu? Não, mas eu tô falando porque eu sei que vocês sentem falta, sabe? Porque vocês sempre ficam pensando, nossa, quando falta uma fica tão diferente. É mesmo, né? Mas amor, vocês que, agora, nossa, continuando no assunto, vocês que acompanhando, vocês já viram muita coisa. Tipo assim, eu sumindo ao tempo, um tempo agero, outro tempo, alguém da família, porque sempre tá compartilhando tudo. Mas então, olha, vocês acompanharam até essa parte que eu e o Perrenga fizemos aqui, a parte das costas. Porque assim, a gente falou que ia deixar secar esse lado, ó, já tá bem sequinho. Então vamos virar. Vai virar. Ó, aí assim, o papelzinho não pode sair daqui de dentro, né? É, então vai. Vai, segura aqui, vai. É um, é dois, é três e já. Certinho, ó. Perfeito. É que a camisa serveu certinho nesse papelão, ó. Ih, você vai continuar pintando aqui então, né, Jack? Eu vou fazer uns confetinhos agora, né? Ah, você vai fazer uns confetinhos já? Vai, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ó, que legal, de papel, crepão. Eu vou fazer confete. Por que vocês acharam confete? Era isso? É. Única loja que vendia, Amaro. Você acredita que só tinha rosa e azul? Acredito. Gente, é muito difícil escolher de revelação, porque em maioria dos lugares só tem tudo rosa e azul. É. Quando a gente faz assim, de cores diferentes, aí nunca vamos achando. É. É aquele tipo, geralmente você só acha, tipo, dourado pra ter colorido, né? Ah, é, né? Viu? Aí será que dá certo, tipo, assim, dobrar a flor em várias partes? É, eu acho que fica até melhor, porque o Perrenga testou. Ah, é? É, eu fiz com quatro, mas já tava um pouco difícil de apertar. Ah, é, que você coloca muito também, né? É. Mas vamos ver. Dois. Acho que já tem, deve ter um uso ali dentro, que eu deixei guardado aí. Ah, é? Uh, olha o roxinho, né? Olha o roxinho, né? Que legal. Ah, então vou continuar aqui no roxo, né? Mostra se a gente vai fazer isso aqui no papel crepão tudo. Olha lá! Acho que ela é peruca loira. Tá lá embaixo. Ah, depois a gente mostra então a peruca loira, gente. Ela é linda, é a peruca loira. E aí, será que a Maru vai usar quantas perucas? Será? Tô chegando, gente, tô chegando, tô chegando. Pô, já faz tanto tempo que essa peruca roxa chegou, que ela já tá ficando até descabelada, olha. Gente, porque todo mundo que vê que quer usar essa peruca, ela é linda, né? Mas olha, pra quem não tinha visto, a peruca roxa é assim. Ela é linda, né, gente? Nossa, a primeira coisa que a gente vai ver na revelação é a peruca. É verdade, é a primeira coisa. Então é a peruca que vai revelar. É a peruca. Porque na hora que baixar o bambolê, vai ser a primeira coisa a aparecer, né? É mesmo. Nossa, você vai ter que colocar na mesa e dar um soco, mano. Ah, é? Eita. E se consegue assim. Cadê? Mas ele é duro de entrar no buraquinho. Ah, entrou, entrou, entrou. Um, dois, e... Ai, meu Deus. Quebrei? É que é muito papel. Você vai ter que abrir e puxar lá por baixo. Não! Gente, realmente, se demorar muito, vê que não dá, a gente picota de qualquer formato mesmo. Porque o importante é voar, né? Aqui, ó. Abre aqui, ó. Aonde? Puxa aqui, ó. Aí. Ah! Não pode deixar aberto, então? É mesmo, né? Mas deixei gorda num potinho. Pior que na hora que jogar, você não vai perceber. Esse negócio é quadrado e redondo. É verdade. Então, talvez nem precisava ter formato. É que, na minha cabeça, isso era muito mais rápido. Tipo, tá, 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 tá. Quem entende de peruca, fala aí pra gente, tipo, como deixar ela, assim, bem bonitinha. Porque parece que tá ficando tudo bagunçado o cabelo. Gente, eu acho que eu quebrei o negócio. Não é possível. E não quer voltar. Ó. Ferrenga tentando resolver ali o problema. Consertou, consertou. Deu? Aí, gente. Ai, você não ficou contando no final, Mara. Ah, por isso. Faltou força. Ó, mas... Ai, será que eu vou assim mesmo? Vamos, nós. Aí, tem que encostar aí, aí. Um, dois e... Ó. Ó. Olha, agora foi, gente. Foi rapidinho, olha. Agora sim. Deixa eu ver se dá pra ir aqui. Vem. Nossa. Ai, gente. Ele trava, né? Eu acho que eu não vou pegar tanta folha de uma vez. Eu acho que eu vou de, sabe, só dobrada no meio. Porque tem certeza que vai cortar. Sem ficar arroscando. Mas vai ficar tipo assim, gente, olha. Aí eu vou pegar e na hora eu vou gritar. Tipo, se for, né, o Lilá, não é menina pra fazer. Ei, menina. Tchuuu. Ó, se a gente ver que não vai dar tempo, a gente troca de turno. Pra alguém ficar acordado na parte da madrugada cortando. Isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Não quer voltar não, né? Ai, meu Deus do céu. Quebrou o negócio. Ai! Ai! Vamos fazer picada tudo quadradinha. Vamos fazer assim. Vou cortar aqui a bordinha, né? Aí depois a bordinha de cá e cortar aqui no meio. Aí você vai ficar um monte dessas tirinhas. Aí depois, ó... É, mesmo que ficar tudo tamanho diferente, meio formato diferente, vai assim mesmo. Já separei aqui então duas caixinhas pra colocar um ruxinho e um amarelinho. Porque, sério, não deu aquele negócio ali. Ele realmente tem que ser papel mais grosso. Mas assim, eu acho que papel mais grosso não iria voar tão leve como esse papel, né? É, porque tem um caimento, tipo, uma pena, assim, sabe? Tipo, ele vai assim, ó... É porque ele é molinho. É, já o papel mais duro parece que ele já ia fazer só, tipo... É, ia cair seco, né? Não ia dar como a gente quer ele mesmo. Então vamos cortar assim, de outros formatos mesmo. Isso, isso. Aí eu vou cortar aquilo lá e depois só tem o amarelo. Cinco mil anos depois. Olha, gente, um monte de tirinha. Agora vamos ver se ficou mais fácil. A gente vem assim... Esse tamanho aqui mais ou menos, gente? Vai, vai que vai. E olha lá, um monte de quadradinho. Bem mais fácil e prático. Nossa, assim ficou bem... Mas por que existe? A gente precisa fazer alguma coisa com o cortador de circulinho. A gente vai fazer alguma coisa com ele. Totalmente. Tá ficando chateado, perrenga. A gente colocou o cortadorzinho e a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Então enquanto a Mara tá ali picando, vamos fazer a parte da frente. Vai. Mãos na tinta. Inventei mãos na obra. Um, dois e... Vou deixar você jogar com medo e depois eu vou preenchendo o seu aí. Tá bom. Tá. Parece que ele se concentrado aqui também. Ah, fez um concentrado ali e depois eu faço com o roxo aqui. Tá. Mas daí eu vou fazer então concentrado amarelo aqui. Da hora, é mó da hora fazer isso. Não tinha um artista que pintava só assim. Deu bem. Que misericórdia. Não, não piora. Ficou parecendo minha mão. Deixa só desfazer o formato de mão porque ficou muito estranho. Desculpa. Então, né? Por isso que ela tinha falado que eles iam fazer as costas, né? Primeiro, né? Ai, gente. Agora ficou feio, perrengue. Eu não gostei. Não gostei. Agora não tem outra camiseta. Não gostei. Outra camiseta. Não, não. Vamos usar o avesso, né? A parte de trás na frente, na hora. Parece que eu gostei do formato. Então, parece que eu tenho que esfumar mais pra ficar menos feio, sabe? Tá indo muita tinta, gente. Mas é que não tem que esfumar mais. O formato ficou feio. Calma, gente. Ó, pensa. Na hora que entrar o roxo aqui, vai dar esse tipo... Tirar muito destaque desse amarelo. Entende? É isso. Já pensou, Amara, que um desses papelenses tá cortando à toa? É. Como? Uma corta aqui à toa? É. Para e não pensar nisso. Imagina se fosse naquele. Se eu já soubesse aqui, eu não ia nem cortar a cor. Se você não fosse, tipo... Como fala pessoas que não aguentam guardar segredo? Se você não fosse isso, você já poderia saber. Vale a fazer. Eu vou cortar mais esse daqui, porque o outro não vou usar a mente. É. Mas ela mesmo sabe que ela não pode saber antes. Ai, já posso jogar, Dias? Pode. Esse aqui faltou cortando pra ele, né? É, faltou. Ajuda você aqui, Dias. Aí eu vou jogando a tinta aí. Aí eu não vou concentrar então naquele braço, porque nesse braço aqui já tá bastante amarelo, né? Gente, mas é preciso limpar minha mão. Ah! Ai, meu Deus! Eu não vou ter uma mão pequena. Já só quebra a perna bem na semana do chá. Calma, só dei uma pipicadinha. Não quebra as pernas agora. Mas não cai. Aeee. Pronto, agora é a minha vez. Cuá, cuá, cuá. E aí? O que vocês acham? Tá indo legal, hein? Só não tem nenhuma parte roxa concentradão igual mesmo amarelo. Gente, a camiseta ficou assim Agora eu tenho vontade de fazer uma pra mim também Então, né? Ai, perrengue A gente podia ter feito pra nós dois, né? Pra guardar Olha minha linha Ficou da hora esse concentradão Olha o que ficou ali No concentradão, você vai transferir? Ah, mas será? Ah, acho que não, né? Ai, gente, mas eu amei Vamos deixar ela pendurada Tipo a parte ali que eu não tinha gostado do amarelo que caiu muito Mas ficou legal, porque assim, tem partes muito concentradas do amarelo Mas do roxo, apesar de estar menos concentrado, ele tem mais partes, né? Então parece que balanceou bem Ficou bonita, hein? Nossa, escrevi aqui tipo boy ou girl Nossa, você não faz isso Não tem aqueles, sabe, de bisnaguinha com glitter? Igual eu mudei um monte pra M, sabe, no material escolar? Aí escrevi que ele ia ficar bonito Ah, mas eu acho que pode deixar assim sem escrita Porque depois o Bomba usa no dia a dia, né? Ele sai da rua boy ou girl É, né? Gente, só que só olhando aqui agora Parece que eu tô achando que concentrou muito as cores mais embaixo do que em cima Ah, não, tá legal É que a gente tá vendo no cabide, mas depois que tá no corpo, né? Ainda vai estar num corpo malhado Aí vai dar, né, uma... Ai, corpo malhado Eita, feio Eita, feio Então, não, já suja, né? Olha aqui, eu piquei tanto aqui Olha só Deu bastante, né? Olha, olha que lindo que ia ficar Mais ou menos só, ó Porque só tá caindo tudo pra fora, né? Ficou bem legal, né? Então, o que vocês acham? Não precisa passar mais concentrado em cima? Esse foi o lado que a gente já tava treinado E esse foi o lado que a gente tava treinando Nossa, o pior que a traça é mais bonito Então é isso que eu falei A pera ficou melhor Então tá ligando assim Então, mas porque tá balanceado Acho que a gente precisa concentrar um pouco mais na frente Ah, mas essa também que é um pouco a graça, né? De ficar um negócio diferente Que nem olhar na frente vai ver tão do jeito É que olhar e tá fazendo um look diferente, ó Tá vendo? Tá legal, tá legal Isso Ah, mas vamos fazer só mais uma pelotinha ali Ah, já tirou o papelão, né? É verdade, já não dá mais Não, mas eu acho que eu vou dar um jeito de fazer Talvez um roxo grande aqui Já que o amarelo embaixo tá muito grande Você não vai nem dormir É bem aqui nessa parte aqui É tipo um roxo grande Porque eu acho que realmente Olhando tá destacando muito Esses dois amarelo grande que eu fiz Isso, Jair Isso Eu preciso concordar com ela Se a gente não concordar E o resultado ficou assim, gente, ó É, como acabei concentrando ali Sem querer muito o amarelo embaixo, né? Então tentei concentrar mais aqui O roxinho aqui em cima Então pra balancear as cores Dia seguinte Gente, estamos aqui de novo Hoje na costureira E ó, a gente já olhou ali Tá aberto Então bora lá E assim, gente O chá revelação já é amanhã Então a gente vai ver se dá pra fazer Mas eu acho que dá Porque já aconteceu da gente trazer aqui E ela fala assim Ai, quer que fica pronto hoje, sabe? Tem coisa que ela faz na hora Então vamos lá ver Ai, meu cabelo tá caindo Tum, 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 tum Ai Deu certo, amor Até falei de vir buscar amanhã Mas ela falou que pode vir buscar hoje mesmo Mas então Eu tava falando pra vocês Que o chá já é amanhã Mas calma Que pra vocês não vai sair amanhã É que assim Hoje a gente tá gravando esse vídeo Na terça-feira E o chá é amanhã Quarta-feira Então falta menos de vídeo Que eu posso pra gente saber já Na verdade Quando vocês estão assistindo esse vídeo A gente já vai saber Porque vai ser na quarta à tarde E vocês vão estar assistindo esse vídeo Na quarta à noite E assim Já vou avisar vocês, gente Vai sair o chá revelação Do nosso canal O canal de Aro e Cheiro Não vai ser aqui nesse canal Blog das Irmãs E assim Como vocês sabem E o perrengue a gente só posta vídeo De terça-feira Mas não vamos deixar vocês curiosos Até terça-feira É, porque vai ficar muito longe Então a gente já vai postar esse vídeo Pra vocês no sábado Gente, é dia 2 de março Sete e meia Isso, sábado às sete e meia Sete e meia da noite Então já coloquei no despertador de vocês Que vocês não vão precisar esperar Até terça-feira A gente só não vai postar antes mesmo Porque o chá é na quarta Que vai esse vídeo E quinta é vídeo lá no canal Família Maromba E sexta é vídeo aqui no canal Então a gente vai pôr no sábado Que sábado Ninguém assim da nossa família Já tem vídeo, né? E é isso Agora a gente vai lá pedir docinhos Ah, é verdade Porque assim, gente Eu pedi já os docinhos tudo E tava lá tudo acante Aí esses dias O almoço da decoração Perguntou quais doces que eu comprei Mandei pra ela Daí ontem ela tava falando Que eu acho que vai faltar Porque assim Ela perguntou o tema, né? Da festa Geralmente assim Já revelação é O tema é tipo ursinho É elefantinho Coelhinho Essas coisas, né? Que nem o da Carla Foi de ursinhos Só que a gente preferiu Não ter nenhum animal dessa vez Então assim A gente pediu mais flores Natureza assim Plantinha Aí ela falou que como A gente não escolheu nenhum tema Então tipo Fica mais vago a mesa, né? Então ela falou que Acho que é melhor ter mais coisa Então a gente vai ver Se a moça das bombinhas Aceita e comenta hoje Sabe qual é o problema? Hum? Aonde que é as bombinhas Nem sei Ai, eu lembro mais ou menos a rua Se eu passar na frente Eu vou saber qual é a casa Mas eu não sei exatamente Qual é a rua Eu tô fazendo zigue-zague Aqui nas ruas pra ver Mas assim Se caso não der também Pra essa moça aceitar A moça da decoração Me mandou contato de várias pessoas Pra eu tentar pedir doce É ali? É aquilo Ah, eu acho que é No muro baixo ali Olha, achamos a casa Mesmo é, né? Eu acho que é Porque eu lembro desse lugar Perrenga bateu lá na frente da casa Mas ninguém atendeu Então talvez não tinha ninguém Bate palma Hã? O que eu tinha falado? Mas foi que eu bati lá Hã? Essa que é uma Parece que eu tropelei a casa Hã? Ai, eu não tinha pensado nisso Pra mim bateu lá É já que você bateu palma Aí daí ele bateu palma lá Ninguém atendeu Mas eu acho que a gente tem O zap dela Que depois que a gente lembrou Que quando a gente comprou No aniversário da Kayla A gente pegou o número dela Pra mandar o recibo do Pix A gente vai tentar mandar mensagem, né? Se não der também Depois a gente manda Pra outras pessoas Que façam doces Pra ver Ai, tá louro Porque às vezes pode ter pessoas Que já tem comendo pra amanhã E aí fica muito corrido, né? De ideia Acho que não dá Mas daí Vamos procurar alguém Que faça docinhos Gente, olha o que eu vim comprar Uma camiseta branca Pra gente fazer igual a do mundo Pra gente tirar umas fotos Antes da revelação Antes da revelação Venha, pode usar Pra tirar foto Vai ficar legal, né? Cada hora E também pra guardar De lembrança, né, gente? Porque a gente adora As roupas que a gente usa No Char Revelação Sim, eu uso sempre Toda vez que ele usa Do Char Revelação da Kayla Fala assim Ai, você não tem medo De estragar essa blusa? Eu não tenho Mas assim Ele gosta, né, gente? Tipo, que nem eu falei Eu não consigo usar Os vestidos Que no caso eu tenho O vestido que a gente pintou Pro Char Revelação da Kayla E o DM Gente, eu não consigo usar Sabe? Eu deixo lá E tipo assim Que ele vestido Parece que nunca vai sair dali Sim Eu tenho dó de usar as coisas Eu sei que vocês sempre falam Gero, não pode ter dó De usar as coisas Tá assim Que tem coisas Que a gente tem muitos sentimentos Só o do Renan Que a gente não fez Não, do Renan E que nem esse também, né? Tipo, dessa agora Só o Bomba e o Pengo Que vai ter alguma Personalizada assim Porque tipo De todo mundo Não vai ser nada personalizado Sim Aff, agora eu estou pensando Se eu deveria ter feito Estilo tie-dye nesse também Que eu tava falando Perrengo Eu tenho o vestido guardado De lembrança Do Char Revelação da Kayla E não vou ter desse Eu posso guardar o vestido branco? Posso Mas não vai ter as cores A gente pega o seu vestido Ah, não pinta não Não dá Eu vou comprar o vestido branco E a gente pinta as cores Mas daí não vai ser O que eu usei na festa Não Agora estamos aqui na missão Costurando o Bombolê E acho que vai dar certo, gente Vamos lá também Se na hora der tudo errado Vai ser engraçado E vai ser super na sua cara também Não, gente Já pegaram um dia Pra ficar vendo O Char Revelação na internet Tem cada vídeo desengraçado Cada revelação Que der errado Que daí por ter der errado Ficou mais engraçado Do que se tinha se dando certo É Eu tava falando pra Jace Já pensou? Tipo, uma das crianças vem Oi Oi Aí ainda Pega e fala É amarelo Nossa, pior É roxo A Kayla já aprendeu a falar Então O amarelo Como que ela fala amarelo? Maiello 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 Ixi Aí foi sua revelação E a Kayla aprendeu a falar Menina Parece engraçado Mas olha como tá ficou legal, gente Eu achei que essa linha aqui de costura Tá uma linha forte pra aguentar, né? É E, amor Eu comprei unhas postiças na Shein E cílios postiços também Aí eu pensei assim Ai, nem vai chegar, né, gente? Comprar na Shein às vezes demora pra chegar Aí eu peguei e comprei num site brasileiro Mesmo unhas postiças Achando que ia chegar antes Aí também não chegou Aí eu pensei assim Ó, já era, né? Vou ter que sair na loja hoje pra comprar Gente, chegou hoje Dá cheio, vocês acreditam? E ontem mesmo eu tava falando Nossa, eu queria tanto que meus cílios postiços Se tivesse chegado Deixa eu mostrar pra vocês Minha comprinha então da Shein Que na verdade é Shein que fala, né, gente? Mas é automático Já sai o Shein Olha, gente Eu comprei esses brilhinhos Pra colar assim Quando faz aquelas maquiagens mais lá O que que aconteceu? Vocês tão rindo? Eles tão rindo aqui atrás Tem que fazer o nó aqui Mas eu não tô... Ah, não Tem que fazer o nó Mas eu não sei Fazer o nó Aí, nossa, gente Olha esse daqui Essa unha que eu comprei Mas não é pra usar amanhã, não Se você pegar e passar pra quem? Olha essa unha que linda Nossa, que linda Que linda, né? E eu nunca usei as unhas postiças da Shein Mas eu comprei tipo Um, dois, três, quatro, cinco Cinco de uma vez Aí esse daqui, olha Eu vou mostrar as opções que eu peguei e puxar Eu peguei esse Que tem coraçãozinhos Esse que tem brilhos Esse que tem os brilhantinhos ali Só numa parte, né? E o formato é diferente Só que eu achei que esse daqui Tá muito rosinha, sabe? Apesar de que um eu abri Que eu achei que tá muito rosa Eu abri e coloquei assim Em cima da minha unha Parece que na hora que coloca na unha Ele não fica parecendo que é rosa E esse daqui Que na verdade eu tava pensando Em gravar um vídeo de maquiagem Pro carnaval Mas no fim o carnaval já passou Ai, uma parte foi Ó, eu ainda falo que é pro carnaval Mas, gente Eu adoro essas coisas Pra usar no dia a dia mesmo Aí eu comprei um pacotão Que veio um monte de cola Porque eu não tinha certeza Se esses que eu comprei Vinha, mas eu olhei E tem cola dentro já Esses colos de adesivo Aí a minha capinha do celular Tá aqui Porque chegou a nova Então eu coloquei a nova Cadê? Aqui, aqui, gente Comprei essa capinha aqui Aí o vídeo é sobre Já revelação E agora eu tô fazendo vídeo De compras aqui no meio Mas daí eu comprei também esse Eu acho que é delineador É tipo, gente É glitter Ó, mas eu não sei se é tipo É próprio pra fazer delineador Com glitter Ou se é tipo Só um brilho Pra usar do jeito que quiser Mas eu imaginei De usar como delineador Olha, mas tá escrito glitter liner E agora os cílios Eu comprei esses modelos E esses modelos E acabou, gente Minhas comprinhas Agora eu preciso decidir Qual cílios e qual unha Eu vou usar pra amanhã O que que tá difícil aí, perrengue? É, ele tá muito buraco Nossa, muito frio Eu tô na dúvida entre esses dois Acho que esses foram meus favoritos Já separei aqui as unhas Que eu vou usar, gente Serão essas E vou ter que tirar essa cutícula Olha, tá tudo manchado de amarelo Por causa da tinta Que a gente pintou a camiseta Vestido da joinha Já pegamos Tecido também Já compramos, olha Amarelo A gente até tinha decidido Usar que tinha lá na casa, gente Só que daí na hora Que o perrengue abriu Pra conferir se tá tudo ok Tava tudo manchado o pano A gente falou, não O pano não pode estar manchado É, né Porque a gente usa uma cor na mesa Aí cai comida, alguma coisa E tem coisa que não sai mais do pano É, gordura assim, né Daí a gente também conseguiu falar Com a moça do docinho E com a moça lá que faz as bombinhas E eu encomendei os dois O que mais tá faltando, galerinha? Ah, agora a gente vai no mercado também Pra comprar algumas frutinhas, né Pra levar frutinhas pra chácara Pra as meninas comerem O que mais? O que mais? É tanta coisa que eu tô ficando perdida, gente Eu tô ficando doidinha Compras feitas Gente, imagina porque a Maru tá com essa cara E tá correndo Ai, vamos logo, Gero Tô suando, Gero Gente, adivinha o que que a Maru tem Ai, ai Tô imitando, tô imitando, tô imitando Torre, Maru Bota, vai gelando o top Nossa, tem três águas aqui dentro Tão as águas aí Estou aqui de novo com as minhas tintas Que agora eu vou fazer a minha camiseta Uhul Eu vou começar aqui jogando óleo, ó Vou fazer aquele concentrado, né E é engraçado que eu tava falando aqui pro perrengue, né Olha as caixas onde guardo aqueles papéis que vai jogar Tá na caixa verde e azul Que foram as cores que a gente usou no chá revelação da Kaila, né É E daí eu abri aqui pra olhar E tipo, a caixa verde tá com os papéis e os rojos Que é de menina Que o verde foi de menina E na caixa do azul que foi de menina Tá o amarelo que vai ser pra menina Bora ver como tá ficando aqui Olha, já tirei as cutículas Daí tô pensando se eu colo as unhas hoje ou amanhã cedo Qual o seu conselho pra mim, perrenga? Amanhã cedo Né, porque assim Vai que enrosca na coberta ou na travesseira É porque hoje a gente só vai ajeitar as coisas aqui Terminar assim o rápido que falta E a gente já vai dormir Então tipo assim, eu vou acabar molhando a unha Daí eu pensei, não sei Acho que é melhor amanhã, depois do banho, hein Também acho Um, dois, três e já Tcharam E assim ficou a gente O nosso bambolê A gente colocou, né Os panos coloridos por fora Que vocês que sugeriram no vídeo anterior E, amor Agora a gente só vai fazer o lado contrário aqui Como fala O lado de trás da camiseta do perrengo E depois a gente já vai dormir Porque amanhã é o grande dia Ai, já acabou Eu vou ficar ansioso Já vai dar piriri E, amor Tudo que a gente fizer amanhã Lá na chácara A gente vai gravar pra vocês Então vocês vão acompanhar tudo, né Aqui no blog das irmãs E também lá no canal Diário e cheiro Dia da revelação Que vai sair o vídeo sábado Pra vocês Sete e meia lá no nosso canal E não percam E um sorvete pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau